Música Vamos conversar hoje com o doutor Celso Pio, desembargador, e ele vai falar sobre temas importantes, temas conturbados que a jurisprudência brasileira tem apresentado no TRT, Superior Tribunal do Trabalho. Primeiramente, um prazer tê-lo aqui, doutor. Muito obrigado pelo convite, é um prazer sempre estar na Ordem dos Advogados de Santos, com os amigos Julião, Marcel, Sérgio, Rogério, é uma casa em que eu guardo boas recordações, já estou há 27 anos na magistratura, mas exerci por 4 anos a advocacia. Bom, doutor, ultimamente há um fenômeno de transição perante a economia mundial, emprego, substituição, tecnologia, principalmente a questão do trabalho. E temas polêmicos vêm surgindo em razão dessa mudança global, mas atingindo, na verdade, o dia a dia do brasileiro. E temas como a questão do Uber, o Uber Eats, o trabalho informal que tem aparecido. Essas são decisões bem polêmicas, né? O direito do trabalho, a relação de trabalho é dinâmica, e o direito do trabalho não pode deixar de dar resposta a essas novas formas de prestação de serviços. São questões aí que estão em todos os tribunais, a jurisprudência vai se consolidar aos poucos, é um aspecto sadio, os trabalhadores buscam a justiça, buscam reconhecimento dos direitos, e a justiça do trabalho vai interpretando as normas trabalhistas para dar uma solução frente a essas novas formas de prestação de serviço. Em termos, provavelmente na palestra vai ser dito, em termos específicos, essa questão que trouxe muita discussão e algumas decisões até surpreendentes, né? Como dando vínculo trabalhista a motoristas, por exemplo, do Uber e tudo mais. Como é que o tribunal tem enfrentado essas situações? Então, a doutrina e a própria jurisprudência estão bem divididas, porque hoje o conceito de subordinação, a dependência jurídica, tem que ser analisada, segundo parte da doutrina e parte da jurisprudência, de uma forma mais ampla, para abarcar, inclusive, essas novas formas de prestação de serviço por aplicativo. Seria um novo olhar para a subordinação, para a dependência jurídica. E, por outro lado, há uma visão mais clássica do conceito de subordinação jurídica, quando os doutrinadores e parte da jurisprudência acabam afastando o reconhecimento do vínculo empregatiço, por entender que não se enquadra naquele elemento clássico da subordinação. Imaginando que a dinâmica, no mundo moderno, a dinâmica das próprias decisões, a doutrina talvez tenha que acompanhar, isso em uma ordem mundial até, mas a justiça brasileira, o legislador brasileiro vai ter também que acompanhar, se acredite em algumas transformações, até com relação à subordinação, já que muitas das profissões estão sendo encerradas e não sendo outras, né? Então, mas se nós dermos um olhar para o direito comparado, e o direito comparado é uma das formas, um dos instrumentos para ajudar a interpretação, para solucionar, já que é uma questão nova e que teve início nos outros países, a Espanha, a França, a Itália e mesmo os Estados Unidos reconheceram a relação de emprego e os direitos trabalhistas. Eu não sei se, eventualmente, pode ou não a jurisprudência brasileira está indo até contrária às decisões dos outros países. É importante dizer isso. E é para encerrar, eu pedi alguma prévia aqui, dar algum tema meio polêmico para o telespectador. Não, eu vou tratar dos temas polêmicos e tentar dar uma visão do controle de convencionalidade, porque com a reforma trabalhista, e aí surgiram grandes discussões, interpretações quanto à aplicação ou não dos dispositivos da reforma, e muitos deles podem ser solucionados exatamente através, por meio do controle de convencionalidade, porque as normas internacionais de direito do trabalho têm o status, a natureza jurídica de supra-legalidade, estão acima da legislação infraconstitucional, e caso algum dispositivo da reforma não passe por esse controle de convencionalidade da norma internacional, deve ser afastado para que seja reconhecido o direito anterior ao trabalhador. Eu acho que essa é uma questão polêmica, nova, que os advogados podem utilizar como um instrumento na busca para salvaguardar o direito dos trabalhadores. Você colocou um tema importante, até antes de terminar, que é essa questão realmente da... E aí eu li um artigo do Bill Gates há anos atrás, e o Bill Gates alertava já sobre as transformações, e ele dizia que talvez os estados teriam que obrigar as empresas a criar uma taxa, criar um imposto específico para as pessoas que estariam desempregadas, né? Mas, como você colocou, talvez tratados internacionais tenham que ser absorvidos pelas legislações nacionais, com no intuito também de uma alteração, eu acho que isso seria o futuro, né? Eu acho que o trabalho está em grande evolução, não teremos futuramente trabalho para todas as pessoas. Esse trabalho, essa entrevista do Bill Gates, eu li esse trabalho, foi feito na Califórnia, no Vale do Silício, porque exatamente não terá emprego no futuro para todos, inclusive com a Revolução 4.0, inteligência artificial. Então, uma forma de você respeitar o direito, a eficácia dos direitos fundamentais, o respeito à dignidade humana e da dignidade humana do trabalhador, é através da criação de algum imposto para que crie, segundo esse artigo, uma renda mínima universal que dê uma condição mínima de vida para todo ser humano. O tema é muito interessante, mas o nosso tempo é escasso. Eu quero agradecer, doutor Celso, por abrilhantar aqui a nossa casa e espero vê-lo de novo. Tá, muito obrigado e espero aí, estou sempre à disposição para qualquer convite da hora. Vou conversar agora com o presidente da Comissão de Direito do Trabalho, doutor Marcel Borges Ramos, que hoje está à frente junto, vai compor a mesa, junto com o doutor Celso Pio, que vai falar sobre os temas polêmicos aqui, recentes, da Justiça do Trabalho, do TRT, do Tribunal do Trabalho. Marcel, primeiramente, é um prazer tê-lo aqui. Conta um pouquinho como foi organizar essa palestra tão importante. Então, a princípio seria uma reunião para os membros da Comissão de Direito do Trabalho, só que até os membros acharam o tema interessante e começaram a convidar outros colegas e achamos melhor fazermos essa palestra no salão principal da UAB por conta até da procura. Há um tema polêmico que são os julgamentos recentes, entendimentos das turmas do tribunal e chegou até o ouvido dos servidores públicos, por serem decisões recentes. E aí, conclusão, o auditório está cheio, mais de 100 inscritos e espero que a palestra seja boa. A comissão enfrenta diariamente, semanalmente, que vocês se encontram, que seja ao encontro de vocês, mas esses temas são cada vez mais rotineiros, por isso sim a importância dessa palestra. Então, com as recentes alterações, os advogados vivem uma insegurança jurídica. Então, a palestra veio até para esclarecer alguns pontos dos advogados que militam no dia a dia. Eu acho que vai ser uma palestra, acredito que seja uma palestra esclarecedora e interessante. Vamos aguardar para ver o Dr. Celso Pio dar o seu parecer e tentar explicar um pouco do que está acontecendo na Justiça do Trabalho. Nós conversamos com o Dr. Celso Pio e ele foi bem esclarecedor sobre pontualmente os temas, pontuar, na verdade, os temas que estão acontecendo nos últimos acontecimentos, questões do Uber, outras questões, coisas que o Marcel e o pessoal da Comissão de Direito do Trabalho enfrentam, né, Marcel? E eu quero parabenizá-lo pela iniciativa. Já você me pode adiantar aí quais são os próximos passos aí da comissão também? Então, fazemos reuniões mensais e a reunião acaba sendo aberta a todos os advogados e já deixo aqui o convite para aqueles que se interessarem para fazer parte da Comissão de Direito do Trabalho. E o importante é os advogados estarem sempre se atualizando e é isso que a Comissão de Direito do Trabalho procura. Obrigado, Marcel. E boa palestra para todos. Obrigado. Obrigado.